O balé folclórico da Bahia volta aos palcos amanhã no Teatro Castro Alves. Nos últimos dois anos, o grupo passou por dificuldades financeiras e precisou da ajuda de uma vaquinha virtual para se manter. Agora, a companhia celebra o retorno com um espetáculo com novos bailarinos e coreografias inéditas. São mais de 30 anos de história e apresentações em quase 30 países, mas a sensação é de estreia. A gente ressuscitou esse projeto que praticamente ele morreu. Ele não tinha mais essa esperança. O balé folclórico da Bahia resistiu aos dois anos fora dos palcos na pandemia. Um dos maiores grupos culturais do país, reconhecido mundo afora, precisou até da ajuda em vaquinha virtual. Para celebrar a volta, a companhia prepara um espetáculo com coreografias inéditas, com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Nós temos um vocabulário também que é preto e é muito mais interessante porque eu acho que esse vocabulário é tão erudito para mim como a dança clássica europeia. Ele tem a mesma erudição, a mesma qualidade e o mesmo valor. O elenco foi bastante reformulado, já que durante as restrições, a maioria dos bailarinos deixou o grupo para buscar outras fontes de renda. Os novos integrantes foram selecionados em oficinas de dança, que fazem parte das atividades socioeducativas da companhia. A gente teve que fazer milagre para estar em cena agora, porque a gente perdeu praticamente todos os bailarinos da companhia nesses dois anos. De 30 e poucas pessoas, ficaram duas pessoas só. Então, a gente teve que fazer a audição agora em junho e o elenco que está aí é um elenco que está trabalhando há quatro meses somente. Então, o resultado é um milagre, porque a gente conseguir em quatro meses montar, remontar, na verdade, um espetáculo que já estava planejado desde 2018, em quatro meses realmente foi um milagre. O resultado poderá ser visto de amanhã até domingo no Teatro Castro Alves, em Salvador. Intitulado de O Balé que Você Não Vê, o espetáculo é inspirado na luta diária de uma companhia profissional para se manter, diante dos desafios técnicos e financeiros. A saudade estava apertando o coração e hoje a gente está podendo mostrar para vocês o retorno disso daqui, de tudo isso que é o Balé Fotógrafo da Bahia, em grande estilo. Com casa cheia, com os ingressos esgotados, com tudo aquilo que a gente vem aprendendo na sala de aula, tudo diferente dos outros repertórios do balé. É o afro-brasileiro que eu posso dizer, assim, porém recalchutado, entendeu? Porque o balé que você não vê, você vai dançar balé, você vai dançar o afro, você vai dançar ritmos de gueto, de rua, de paredão, de favela, tudo isso em um espetáculo só. É uma representatividade muito grande, né? A gente está num lugar de referência da nossa cultura, da nossa arte. É um presente, né? Depois de tanto tempo parada na pandemia e trabalhando com outras coisas, é um presente voltar a dançar com o balé folclórico e no palco do Teatro Castro Alves. Será a primeira apresentação de Ed no principal teatro da cidade. Ele entrou esse ano no balé folclórico. Super ansioso, empolgado, mas o trabalho está muito lindo. Feliz? Muito feliz, realizado.